E hoje foi dia de festa, o Laboratório de Análises Clínicas realizou uma comemoração no setor de coleta ambulatorial do Laboratório de Análises Clínicas do HC, da Universidade Federal de Uberlândia. Nada de medo e nem de choro. No Laboratório de Análises Clínicas da UFO, a manhã de exames foi de alegria e adoçada com personagens importantes do mês, os coelhinhos da Páscoa. A pequena Cláudia tem uma alergia grave de pele e faz fototerapia. Acompanhada pela tia, adorou a surpresa feita pelos coelhinhos. Muito obrigada e feliz dia da Páscoa. A criança já chega deprimida nesse lugar, por causa do problema, então uma criação dessa faz a criança muito feliz. Ovos de chocolate, cestas de bombons, pintura no rosto. Aqui as atividades lúdicas e a distribuição de doces são doadas por voluntários, que desenvolvem um trabalho beneficente no laboratório há mais de 10 anos em datas especiais. É a Turminha Sangue Bom. Desmistificar que a agulha dói, que o exame é desconfortável e além disso adoçar um pouquinho essa situação e nós aproveitamos a Páscoa para isso, para distribuir os ovinhos de chocolate e fazer com que elas tenham mais prazer em vir até aqui. Querido pela criançada, o coelhinho que simboliza a Páscoa mora em Brasília e está de férias na cidade. Ao saber da iniciativa, decidiu encarar o papel de personagem da Páscoa e doar algumas horas do seu descanso para divertir os pequeninos. Está sendo muito gratificante ver a felicidade com que as crianças chegam, abraçam a gente, levam a lembrancinha para casa. Já a coelhinha é estudante do curso técnico de análises clínicas da UFU e também compartilha da iniciativa do projeto. Fez questão de colaborar. Ao escolher a área da saúde, eu escolhi mais pelo fato de poder ver as pessoas sorrir e ajudar. Então, ao olhar o olhar das crianças sorrindo, aquele brilho, nossa, é muito bom. A ação voluntária que envolve amigos, parentes, pacientes e trabalhadores do setor, une as pessoas e mostra o verdadeiro significado da data, o amor ao próximo. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, criançada! E acontece na Universidade Federal de Berlândia o seminário O Uso Sustentável de Água e Energia. Um evento que conta com a participação do Ministério Público, representantes políticos, instituições, pesquisadores e também a sociedade. Hoje foi o segundo dia de atividades. O segundo dia de debates do Seminário de Uso Sustentável de Água e Energia contou com a presença de importantes convidados, como o representante da Polícia Militar do Meio Ambiente, Patrício Ferreira, Bruno Santos, do Comitê da Bacia do Rio Araguari, o diretor técnico do DEMAI, Leucádio Pereira, Cristiane Betanho, do Núcleo de Estudos em Agroecologia, o representante da Ufo, Márcio Bassi e Euclides Araújo, da Diretoria de Sustentabilidade da Universidade Federal de Berlândia, além da presença de estudantes e pesquisadores. O tema discutido hoje foi o abastecimento e o uso sustentável da água e energia. O seminário encerra no fim deste mês, dia 23 de abril. E para quem gosta de reggae, amanhã à noite o cantor Arthur Chará grava o primeiro DVD no Teatro Municipal de Berlândia. O reggae espetáculo é beneficiado pela Lei de Incentivo à Cultura. Para saber um pouco mais sobre essa apresentação, a repórter Gislene Rodrigues conversa, neste momento, com o cantor Arthur Chará. Gislene, é com você. Olá, José da Guimar, é isso mesmo. Quem gosta de reggae não pode perder amanhã no Teatro Municipal a apresentação do cantor Arthur Chará, que está aqui ao meu lado e agora nós vamos bater um papo com ele. Arthur, desde 2003 que você está nos palcos apresentando esse estilo tão diferente, o reggae, conta para nós como que começou a sua carreira e até o momento como ela está. Olá, obrigado pelo espaço. Então, eu comecei em 2003 em Divinópolis e eu conheci o reggae em 2004 através de um CD do Armandinho e a partir daí eu não parei mais de tocar reggae, apaixonei pelo estilo, mudei para o Berlândia, fundei uma banda que até hoje existe também, que é a Alô Carri e agora estou lançando meu primeiro DVD solo. Que bom, e o reggae surgiu na Jamaica, veio para o Brasil. Como é que você vê que o público berlandense recebe esse estilo tão diferente? Então, eu até falo que eu sou bastante feliz em Uberlândia porque toco constantemente, toda semana tem um show aqui em Uberlândia, então fico feliz. Eu acho que o público está aceitando estilo, sendo bom a galera curte, não tem problema não. Então, falando na galera curtir, toca um som para a gente. Então, eu toco a Armandinho, que é um som que eu gosto bastante. Quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Muito bom. Falando em repertório, como que você escolhe as músicas, em que você se inspira? Então, eu acho que eu sigo um pouquinho a linha do reggae mesmo, que é a questão da harmonia, da natureza, da paz. Então, a gente quer pregar um pouquinho, eu acho que está faltando, um pouquinho de amor mesmo, assim. Mas, tem algumas letras também que é para conscientizar o pessoal também, para ver o que está acontecendo no mundo, né. Então, mais ou menos essa linha, assim. E amanhã tem a apresentação sua no Teatro Municipal, a partir das 7h30. Conta para o pessoal o que eles vão poder acompanhar e como é possível participar. Então, amanhã, no Teatro Municipal, 7h30, vai ter muita coisa diferente. Eu acho que o pessoal ainda não viu no reggae, que é a questão da dança, do circo. Vai ter uns instrumentos no erudito, que a gente vai colocar no popular, que é no reggae. Então, quem for lá amanhã no Teatro Municipal, vai ver muita coisa diferente, que nunca viu ainda no reggae. E são 12 faixas, sendo 11 inéditas, é isso mesmo? Sim, são 11 faixas inéditas. Uma não é inédita, porque a gente soltou um single na rádio e, graças a Deus, a música entrou nas mais tocadas do ano. Então, está bastante legal, assim, esse trabalho que está sendo realizado. A tua entrada é gratuita? Como as pessoas podem participar? Então, a entrada é solidária, é um litro de leite. Você pode retirar na hora mesmo, no teatro. Então, a partir das 19h30, lá no Teatro Municipal, vamos com tudo. Arthur, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado demais pelo espaço cedido. Então, fica aí o convite para curtir amanhã um som de reggae bem bacana lá no Teatro Municipal. Amanhã, o TVU Notícias volta com mais informações, tanto da UFO quanto de Uberlândia. Vamos encerrar ao som de reggae, Arthur Chará. Vamos lá. Entenda que eu nunca deixei de amar, mas o orgulho dominou aqui, por um motivo simples eu achei, que o nosso amor tinha chegado ao fim. Pedi o tempo para poder pensar, um ato que machuca o coração. Entendo que foi melhor assim, te amo ainda mais nessa paixão. E o tempo está passando e eu aqui, tentando ainda entender o porquê. Se eu te vejo é frio na barriga, suor nas mãos. Sozinha aqui é bem pior, amor. E passa o filme na imaginação. Mera lembrança, os momentos assim.